Leandro Pedrosa está de volta com as novidades da cultura e o assunto é teatro. Oi, Leandro! Olá, estou de volta e desta vez para falar sobre o segundo Festival de Teatro de Cuité. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro no Teatro Municipal de Cuité, a partir das 7 da noite. Oito espetáculos foram selecionados para fazer parte da programação do festival. A iniciativa conta com uma premiação de R$ 10 mil e está sendo realizada através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, contando com a parceria da Prefeitura de Cuité e comerciantes locais. Ao final serão escolhidas três peças que vão ser premiadas em dinheiro e troféu de participação. O primeiro lugar receberá o valor de R$ 5 mil, o segundo colocado R$ 3 mil e o terceiro lugar ficará com R$ 2 mil. Essas foram as informações de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo que nos assiste. Yasmin, é com você aí no estúdio.